O Grêmio pode ter um zagueiro ex-Flamengo para a próxima temporada e é sobre isso que a gente fala hoje aqui no Portal do Gremista, te trazendo todos os detalhes dessa informação e a gente te convida a deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto, também se inscrever no canal e baixar o nosso aplicativo do Portal do Gremista, o link está aqui na descrição. Bom pessoal, já visando uma reformulação então para a próxima temporada, a gente noticia para você uma informação recente, vinda do Rio de Janeiro e também de alguns veículos europeus, a página Sou Rubro Negro de Coração, ligada ao Flamengo, indicou que Léo Duarte abre negociações com o Grêmio, Léo Duarte que é um zagueiro formado no Clube Carioca e foi vendido ao Milan, no Milan ele não teve tantas oportunidades, não teve tanto espaço, o Léo Duarte acabou sendo emprestado ao Istambul Basak Serhir da Turquia, que é onde ele tem contrato, o time que ele tem contrato até o final dessa atual temporada. O time do Milan já bastante sólido, não pretende ainda utilizar o Léo Duarte, então a gente tem dois cenários possíveis em que o Grêmio surge como interessado. O Léo Duarte tem um valor de mercado que esteve em queda, ele que chegou a ter esse pico de valor de mercado em 8 milhões de euros, um alto valor de mercado, mas hoje está com esse valor de mercado avaliado em torno de 3,20 milhões de euros de acordo com o site Transfer Market. Mas o Milan pode também não se opor a uma negociação por empréstimo com o zagueiro, que tem contrato com o roçaneiro até o final de 2026, até o meio de 2026 na verdade, que é quando termina a temporada europeia. Léo Duarte é um zagueiro, a gente traz dados dele agora para vocês, ele tem 26 anos, é um zagueiro que apesar de já ter saído há algum tempo do Brasil, do Flamengo, ainda é um zagueiro jovem, são 26 anos de idade, tem 1,83m, é um zagueiro destro, que tem facilidade também de atuar pelos dois lados, mas atua majoritariamente sim pelo lado direito. E dessa forma é um jogador que poderia chegar para suprir uma carência do Grêmio na próxima temporada, o Grêmio que ainda tem uma indefinição sobre Walter Kahneman e ainda não definiu então essa questão do futuro do ídolo argentino. Pedro Geromel fica sim na equipe, Bruno Alves já indicou que também fica no Grêmio, mas a gente sabe que a zaga, apesar dessas permanências, mesmo com a permanência do Kahneman se confirmando, precisa sim de reforços e os dois candidatos à presidência já indicaram isso também, que os reforços chegarão e para as posições mais necessitadas e a zaga é sim uma delas. Léo Duarte então surge como uma boa opção e que o Grêmio, segundo informações que vem então do Rio de Janeiro e da Europa, já abre ali um interesse, já se aproxima do zagueiro para começar de fato as negociações assim que forem possíveis. A gente ainda tem um processo eleitoral acontecendo no Grêmio, a gente sabe disso, mas essa transição deve ser feita de maneira fluida e o Grêmio tem pouco tempo até começar de fato essas negociações. Os presidentes, os candidatos à presidência terão, após a definição de quem vai assumir, pouco menos de um mês até a reapresentação do Grêmio e um mês depois da reapresentação a gente já tem o Grêmio em campo, então é muito pouco tempo e o Grêmio já planeja, então já se aproxima de possíveis nomes para chegarem para a temporada de 2023. É isso então pessoal, Léo Duarte, primeiro nome que surge agora com mais força após o fim de temporada do Grêmio. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acham disso, se aprovam, se não aprovam, a gente quer saber aqui nos comentários, te convido também a se inscrever aqui no canal, também baixar o aplicativo do Portal do Grêmio, dar uma olhada na nossa loja de camisas e fazer as suas apostas na Bet365, links estão aqui na descrição do vídeo. Grande abraço pessoal, fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.